Meu coração não te pertence mais, solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais, solteiro não trai, solteiro não trai. Douglas, Patrício e banda. Obrigado, viu? Já já a gente vai conversar um pouquinho sobre show, sobre tudo aí, tá bom? Vamos embora.